Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da nossa série É como se fosse uma série das casas das décadas E aqui quem fala é o Márcio Só pra não perder o costume Só pra vocês saberem o meu nome Mas enfim, estamos aqui com mais uma construção E eu trouxe uma construção da década de 20 Bom, eu já tinha meio que uma construção assim na cabeça E eu ia fazer de um jeito totalmente diferente desse De jeito que eu estou fazendo agora Só que não deu certo Eu não consegui pegar o ritmo da construção Eu tava lendo algumas páginas que a Ellen me mandou Da arquitetura de antigamente Eu tava tentando fazer na outra construção Mas não deu certo Então eu peguei essa casa referência Eu vou até deixar Vou mostrar a casa pra vocês É meio que uma referência mesmo Ela não tá parecida Eu só peguei mesmo pra copiar alguns traços Tanto que a casa A casa mesmo Real Ela é branca E essa ficou Eu coloquei Como se fosse pedras Pedras azuis É, azul marinho Pronto A casa ficou azul marinho E a outra A real Era branca Pra falar a verdade Eu acho que ela nem existe mais Então ela foi construída A casa referência lá Ela foi construída na década de 20 Mais ou menos em 1923 E ela é vitoriana Eu me baseei também Me inspirei Naquelas casas vitorianas De São Francisco Eu vou até fazer, gente As casas de São Francisco Tipo um bairrozinho Igual aquele condomínio que eu fiz Então eu me baseei Me inspirei Meio que naquelas casas lá Porque aquelas Eu não sei se vocês sabem Mas são casas vitorianas São o É uma rua Vitoriana E aquelas casas São bem antigas Né Década de 20 30 Não sei Não sei direito Não vou afirmar nada Então eu me baseei De novo falei Baseei Inspirei Baseado se eu não me engano É como se fosse Uma cópia Né Não sei Então E saiu essa casa vitoriana aqui Que eu achei a coisa Mais fofinha Do mundo Sério Eu gostei muito Dessa casa Eu sempre encontro Algum erro E falo Né Ai não gostei Mas essa realmente Eu gostei Gostei muito dela Eu não sei se foi A mistura das cores Essas cores escuras Com branco Não sei Então sei que eu gostei Bastante dela E eu tentei Colocar pra download E colocar pra download Minha A galeria Não tava carregando A internet Não sei o que foi Então eu vou tentar Agora de novo E eu espero que dê certo Pra vocês baixarem ela E eu vou deixar o download Umas árvores E um jardim grande Também queria deixar Alguns matinhos Assim ao redor Porque Algumas casas antigas Não tinha muita flor Muitas coisas assim Então eu vou deixar Até uns matinhos Ali atrás E uma coisa Bem interessante Que eu fiz Que eu nunca tinha feito Foi Eu coloquei a garagem Nos fundos E a frente da garagem Vai tá pra lateral É Direita aí Da casa Uhul Acertei Pronto Direita É Direita Então já já Vocês vão ver Que eu vou Colocar a garagem Ali atrás Bom Agora eu vou começar A fazer a parte externa A decoração externa E meio que Eu caprichei um pouquinho Aí fora Porque é a frente da casa Deixar feio também Aí já é demais Então eu vou colocar Umas árvores grandes Aí Vou colocar Algumas flores Vou fazer um gazebo Eu sempre faço Na minha collab Com a Dooley Eu fiz uma casa vitoriana Bem grande mesmo Naquele lote 50 por 50 E eu fiz um gazebo Também Bem bonitinho Aí Do lado de fora Do mesmo jeito Que eu estou fazendo Essa Só que a estrutura Ficou bem diferente Essa estrutura aqui Eu gostei mais Lá está bem grande Uma casa bem grande Muito detalhe Que eu coloquei Tanto que eu construí ela Em vários dias Como a gente tinha Marcado a collab Para o próximo mês Eu passei Todo dia eu construí Um pouquinho Não foi Uma coisa rápida Essa casa aqui Eu construí Em umas Duas ou três horas Não sei Só sei Que eu terminei cedo Não terminei tão tarde Que nem as outras casas Não Acho que eu me empolguei Bastante Então Eu gostei bem mais Da frente Dessa casa Não Desmerecendo a casa Da collab Porque eu amei Construir ela Mas eu gostei bastante Dessa Bom Aí eu fiz só Coloquei uns banquinhos Só uns detalhezinhos Para a pessoa Sentar e conversar E etc E aí gente Eu meio que Inventei isso aí Também no vídeo Da collab Com a Dooley Na casa lá Vitoriana Que é como Se fosse Umas janelas Assim Em diagonal Né É mais Para um mini Cômodo É um mini Cômodo Em diagonal Aí Que é Bem legal Bem interessante Eu vou Quando terminar Aqui de passar Quando eu fizer A garagem Não sei se vai demorar Eu vou Mandar um salve Aqui para a galera Um pessoal Aí uns 30 pessoas Que comentaram No vídeo Do castelo Da Disney Gente Comentem No fixado Do Do castelo Da Disney Vocês estão comentando Em todos os vídeos Tem vídeo de 3 meses Atrás Que vocês estão pedindo salve E gente Eu não vou Ver Lá Entendeu Então Corram lá Vai dar certo Não precisa se desesperar Não Bom Aí eu estou fazendo Só colocando As janelas Essas janelas Vitorianas Que vieram Com os Vampiros Né E uma janela Ficou tortinha Ali Mas enfim Alguém vai perceber Com certeza Então antes que percebam Eu falo logo Coloquei os matinhos Aí Vou fazer Já já Pronto Já estou fazendo Um caminho Daí Da lateral Aí da varanda Gente E muitas Coisas Muitas casas Americanas Casas Vitorianas Também De outros Países Tem Essa partezinha De trás Branco Essa é a garagem Que eu estou fazendo Aquela partezinha De trás Branco Que eu fiz E coloquei a escada Como se fosse Os fundos Não sei Para que é Então lá Eu fiz a cozinha Já já Vocês vão ver Pronto Aí Finjam que o carro Vai conseguir subir Aí essa calçada E entre Aí Na garagem Que ficou Nessa Lateral Aí da casa E gente Eu gostei Bastante Desse novo Estilo Que eu fiz Eu ia colocar A garagem Um pouco Mais para cá Só que Eu resolvi Não Não colocar Deixar Aí mesmo Bom Já que eu vou Fazer a parte Interna Vocês fiquem Acompanhando Enquanto Eu falo Aqui o nome Da galera Mas eu acho Que eu não Não tem ninguém Para mandar os parabéns Não Gente Mandem para mim Os parabéns No facebook Porque se for Aqui pelos comentários Eu vou perder No meio Aí dos Comentários E não vou anotar Então arrochem Lá no facebook Ou no instagram Que eu verei Né E dá certo Bom Deixa eu ver aqui Gente Eu pedi Para Como Eu estou recebendo Uns 100 A 200 Inscritos Por dia Muita gente nova Está entrando E eu queria dar a oportunidade De falar o nome Dessas pessoas novas Por isso que eu peço Para Apenas quem nunca recebeu Né Um salve Que respondesse Esse comentário fixado Então Quando é para todo mundo Eu falo Para todo mundo Podem arrochar aí E eu falo o nome de todo mundo Agora quando é só Para o pessoal novo Eu queria que vocês Dessem uma chance Tem muita gente Muita gente mesmo Que eu já falei Já falei o nome E elas comentaram aqui Então quem eu for lembrando Eu lembro gente Não adianta Eu lembro Eu vou passando direto Para dar oportunidade Para outras pessoas Aí o pessoal fala Ah mas você Não mandou Pelo menos eu não lembro Mas eu mandei gente É porque Não sei Você deve ter perdido o vídeo Não sei Pode ter acontecido alguma coisa Né Então vamos lá Gente A primeira pessoa É um nome bem Que eu vou tentar falar Dessa pessoa Não fique com raiva de mim É Mishikiari Kurukutafuto É Mishikiari Kurukutafuto É Enfim Esqueçam Bruno Kamika Z Aliene Vitória É A Jéssica Ferreira A Cecília Nakahara A Vanessa Juliana A Manuela Rosa Yasmin Cruz Alaf Kaique É Alaf É Lorena Mena O Mattis Vlogs A Stephanie Capace É A Ayu Coiri A Ayu Coiri Jesus Misericórdia Mila Simer A Kezia Kaina Amanda Cabral Mirela Guida Felipe Henrique Gabriel Filap A Letícia Mais É Mais Ou é mais Eu acho que é mais Mais Carolina Gomes A Bia Sims A Miriam Lopes A Amanda Catorze Espina Amanda e Você Ela não deixou o nome Só o nome do canal mesmo Amanda e Você A Queen Bee Diário de Games Luisa Schneider Amiga Noob A Isis Gabriela Daiane Sanches Isabela Medeiros E o Pedro Martins Eu vou parar no Pedro Martins Porque são 200 comentários Que tem aqui Então Os próximos vídeos Eu vou falar o restante Do nome do pessoal Depois vai ser a Jaqueline É a próxima É a Jaqueline Tem muita gente Que comenta várias vezes Sabe Eu 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 Fico mandando um monte de comentários É por isso que ficam muitos comentários Mas dá certo Bom gente Já amoviliei aí a sala Roda a entrada Sala de jantar Agora eu tô na cozinha Gente eu fiz uma cozinha repleta de armários Porque eu li em algum lugar Não sei Algum site Que Tinha muito disso De muitos armários na cozinha Naquela época E uma ilha grande Então eu fiz essa ilha bem grande aí Eu não sei se tá faltando alguma coisa na cozinha Eu não coloquei micro-ondas Essas coisas Porque naquela época né Eu coloquei essa geladeira Do Vida em Família Porque realmente ela parece uma geladeira E um fogão antigos aí ó Eu coloquei o fogão também Eles realmente dão a aparência de antigo E eu achei bem legal Pra colocar E muitos armários mesmo Vocês estão vendo aí Chega Tá uma confusão na cabeça de armário Mas eu achei legal Achei diferentíssimo De tudo que eu faço Aí eu fiz um lavabozinho bem pequeno Né Não tentei ser muito fiel à época né Mas Não coloquei nada de tecnologia Só essas luzes mesmo Mas luz é antigo mesmo Esses lustres aí E esses lustres são Eu tentei Assim Como eu assisti American Horror Story É uma casa vitoriana lá Eu pensei nos lustres Tiffany né Que é Tipo Não sei se é um vidro ou uma joia Não sei Que lá na casa Que até no arquiteto famoso Que eu sou viciado nele Que é o Alfred Rosenheim Rosenheim Não sei Nunca ouvi ninguém falando Eu só sei lendo Então ele construiu aquela casa Ele era um arquiteto muito famoso Da casa do American E todos os lustres de lá eram Tiffany Eu lembro deles falando na série E depois eu fui pesquisar A casa real E realmente gente É do mesmo jeito que eles falaram Né Tanto que Foi gravado tanto na casa Quanto em estúdio Mas Ela foi construída na década de 20 também Toda vitoriana Em Los Angeles Eu sei até o endereço De tão fissurado que eu era na casa Eu sou bem fissurado mesmo Tava até pesquisando aqui Se dá pra eu comprar ela Mas não dá não gente 4 milhões É 11 milhões Mas o dono disse chegar com 4 Ele vende Nossa Descontão viu Aí se você tiver aí ó Pode comprar E me convida Pra Tomar um chazinho lá Porque É uma casa Da rua mesmo Uma rua Num bairro Muito bom De Los Angeles Então Se você não sabe Que casa é essa Olha nos meus vídeos Tem assim Murder House Lá no comecinho do canal Lá Acho que eu fiz ano passado Essa casa Vocês vão ver Que casa é essa E vocês podem pesquisar Também aí na internet A Rosenberry Mansion Rosen É assim R O S Esqueci Como é que se escreve Só tem que ter um N H E M Pronto Rosenheim Mansion Em Los Angeles É ela Eu tentei também Trazer uns traços dela Pra essa casa Mas não E gente Como sempre Essa casa Por fora Eu tenho uma imagem Dela por fora Assim Que eu me inspirei nela Pra fazer essa Mas Parte de trás esse cômodo por dentro, tudo inventei na hora do vídeo, gravando o vídeo, fui inventando, fui abrindo aí, cômodo, e ficou isso aí que vocês estão ouvindo, né, mas até que eu acho que eu dividi direitinho, esses cômodos aí, porque ficaram quartos bons, não ficaram quartos pequenos, ficaram quartos grandes, realmente, e se tiver alguma coisa não funcionar, e vocês baixarem, né, não me escolhem bem, por favor, é, vocês puxem um móvel aí, arrastem aí alguma coisa, aí eu ia colocando uma televisão, gente, não sei de onde que eu ia tirar uma televisão em 1920 pra colocar aí, né, mas eu ia colocando, chegou, chegou, eu fui lá pros itens de TV, então, agora eu acho que eu só vou colocar, não sei se eu já coloquei iluminação externa, não, acho que eu não coloquei não, e eu nem coloco muito, muito iluminação externa, porque, é, é, não sei nem porquê, pronto, tá aí, eu vou colocar mais alguma coisa ali, só umas luzzinhas por dentro do telhado, desse terceiro andar aí que é enfeite, e está feito, gente, aquela bola ali, aquela janela redonda tava me incomodando, e eu tirei, e eu coloquei só um, uma coluna mesmo, e está terminada a nossa construção de 1920, eu estou ansioso pra fazer 30, 40, 50, 60, e por aí vai, eu espero que vocês tenham gostado dessa casa, baixem, joguem, por favor, e se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.